Exigência a todos os deputados do bancário PD, Mariana Sinami Sabino, lheu-se plenário a terça-semana. Representante povo, recomenda para o governo da UALU, a total e proposta do orçamento geral-estado, que finaliza a instalação de eletricidade para a povo e área rural, e lheu-lhe suco a IASA no Suculour, município Bobonaro. O Suculour é um movimento número 3,5 mil é uma resistência de salvação. E depois o Suculour é um movimento que se levanta, mas o Suculour é um movimento muito altíssimo, e o governo, principalmente, o governo do time de la administração de alcançado, que se preocupa com o governo do sistema de alcançado. Um movimento que se levanta, mas se levanta para o governo do Estado, e depois a Rússia Láutena para os Palos Potas, e o momento celebra a proclamação 28 de novembro e a Láutena, mas depois a Rússia Láutena consegue fazer a Rússia Láutena. E depois continua a Bahia, a Vinalena, a Rússia Láutena, a Rússia Láutena e a Rússia Láutena, a Rússia Láutena.